Parou, parou, parou! O que você tá fazendo? Tô lavando minha marmita. O que ele vai inventar agora? Mas desse jeito? Queria que eu chamasse o Chapolin Colorado pra vir lavar marmita, é isso? Ah, esses jovens, aprendi um crook na internet. Sai daí. Papel, toalha, um pouco de água, detergente, você fecha e chacoalha. Tá aqui, ó. Vem dar uma olhada. Mas tem ré de comida aqui, tá oleoso. E ainda largou um papel nojento aqui. Você fica vendo esses viralzinhos, nem que trefe na internet, aí você acha que funciona sem nem testar e vem querer ensinar pra mim. Então se inscreve no meu canal e tá uma vergonha na sua cara, que agora eu vou mostrar pra gente limpar isso aqui direito. Detergente, bucha e boa vontade. Não esquece de apertar o sininho.